Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos tratar de um assunto que vem sendo falado em nosso canal com muito fervor, né? Então eu quero esclarecer para você que assiste nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda esse assunto que eu vou falar aqui agora, que é Existe cartões de crédito? Existem cartões de crédito? Para pessoas que estão negativadas no SPC e no Serasa? Então eu vou esclarecer para você esse assunto e deixar você a par se existe ou não este tipo de cartão, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, onde eu posto matérias diárias para vocês e nosso Instagram, tá certo? Temos o grupo do WhatsApp 011-94975-0711, tá ok? Vamos lá então Muitos lá no canal, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Messenger até no nosso canal do Instagram e muito pelo WhatsApp, né? Então eu recebo muitos contatos pelo WhatsApp fazendo a seguinte pergunta Leandro, fale se existe um cartão para negativado Leandro, qual é o melhor cartão para negativado? Leandro, qual banco libera mais fácil com score baixo? Leandro, existem bancos que liberam cartões para quem está com nome no SPC? Outros falam nome sujo? Nome restrito? Então, eu vou esclarecer para vocês, de uma vez por todas, este assunto aqui no canal Tá certo? Então, vamos começar lá atrás, quando esse marketing do Visa Esse Visa lançou Visa lança cartão para negativados Aí depois veio esse daqui Mastercard lança cartão para negativados E aí as pessoas não leiam Ou as pessoas não escutam Ou não vê o vídeo Na íntegra Quando a empresa lançou Esse cartão Foram concorrendo lá, fizeram o cadastro E no canal eu falava Pessoal, cuidado Pessoal, é alerta Quantos do meu canal Ouviu a minha mensagem E escapou de um cartão pré-pago Tá certo? Então, não existem bancos que aprovam cartões de crédito para negativados Ah, mas eu fiz um cartão no meu pago e o nome sujo aprovou Gente, existe a exceção Existe a exceção Mas não é uma regra para todos Então, existem milhares de brasileiros com nome no SPC E o que é o SPC ou Serasa? É uma proteção que foi criado Para as empresas Negativarem aqueles devedores Que não pagaram sua dívida E aí é uma punição que acontece Não é verdade? Ou seja, se você não pagou uma dívida Em determinada instituição Como que uma outra instituição Vai te dar crédito Sabendo que você não paga a dívida? Então, cartão de crédito Crédito Tá? Com limite que você pode parcelar Não existe Tá? Ah, eu tenho um telefone aqui do Do gerente do Votorantim Que aprova cartão para negativado É golpe Ah, o Safra está aprovando cartão É golpe Ah, eu tenho contato do Jair do Bradesco aqui Pelo WhatsApp Adiciona aí Golpe Aqui no canal eu já bloqueei Todas as informações Referente a esse tipo de assunto Que é mandar no canal WhatsApp Eu não deixo avançar Então, vocês nem devem ter visto Porque eu bloqueio antes De chegar em vocês Então, não existem Esse tipo de cartão Então, pessoal Não caia nessa De cartões de crédito Para negativado Tá certo? Existe sim Aposentado Que está com o nome no SPC Eles aprovam crédito Mas eles bloqueiam O limite do seu salário No cartão de crédito E aí te libera uma parte Para você usar Tá? Então, isso sim Eles fazem Ou liberam um empréstimo Consignado Para quem está no SPC Tá certo? E retém uma parte No seu salário Que você não vai ter Que vão atrasar Tá ok? Então, para negativado Nós temos O cartão Zoom Pre-pago Tem o Brazilian Business Visa Pre-pago Temos o Mastercard Pre-pago Temos a conta Superdigital Pre-pago Temos o Ipiranga Pre-pago Temos o Zencard Pre-pago Temos também Travel Money Do Itaú Platinum Então, quem vai viajar Para fora E quiser ter um cartão Travel Consegue pegar E também tem cartão Presente Vale presente Para quem está negativado Então, para negativado Cartões pré-pago Não tem outra solução Ah, mas o Aprovaram agora O Meu Pag O Meu Pag Chegou realmente Aprovou para muitos Com o nome no SPC Não é verdade? 100 reais Limite de degustação Depois aumenta, Leandro? Se você pagar em dia Tiver direitinho Com o seu nome limpo Com certeza Eles vão aumentar Agora, com o nome restrito Vai se aumentar É de pouquinho em pouquinho Talvez você vai ficar infeliz Com um cartão Com limite tão baixo Né? Então, não vai nessa A dica que eu dou para vocês é Paguem a sua dívida Pague a sua dívida Trabalha direitinho Seu score Seu rating Trabalhe direitinho Essas ferramentas Para que você volte a ter Pontuação suficiente Para ganhar cartão de crédito Tá certo? Não cartão pré-pago Então, esse foi o vídeo de hoje Mas antes de dizer Ah, eu quero mandar um abraço Para o nosso amigo David de Campos De Goitacazes No Rio de Janeiro Para o Paulo E a Cátia Echu No Pernambuco Eu quero mandar Para o Cleito Antônio De Frutal Minas Gerais Um abraço Para Bruna Para o Bruno Desculpa E Sinop No Mato Grosso do Sul Para o Gilson Medeiros E a Carolina Bonato De Toledo No Paraná Um grande abraço Aqui do amigo de vocês Leandro Do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda E antes de encerrar Não deixe de se inscrever Em nosso canal E também Em nosso parceiro digital Bancosdigitais.com Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus